O empresário Adolfo Zancopé comemorou o aniversário em clima de música e descontração no condomínio Világio, em Americana. O aniversariante, que integra os diperos dos coiotes, realizou uma festa inspirada no Offroad 4x5, na trilha sonora, a banda Bala na Agulha. Foi tudo feito com muito carinho, para comemorar o aniversário dele de 45 anos, e convidamos os nossos amigos, os mais próximos, para poder compartilhar com nós esse momento especial da vida dele. Os 45 anos, toda a família aqui junto, para mim é muito importante. Ele é um pai ciumento, ciumento define ele em tudo, mas ele é um bom pai, ele é sempre muito companheiro, muito amigo, e ele é, com todos os defeitos dele, é um pai perfeito. Muito bom comemorar o aniversário com ele, até porque ele é meu pai, e eu desejo tudo de bom para ele, e eu estou feliz que a festa tem bastante gente, que o pessoal está curtindo. O pai é sempre o pai, mas o meu pai é mais que um pai, é um grande amigo, e a gente está comemorando o aniversário dele, e vamos para a festa. A gente chegar nessa idade e poder confraternizar com amigos que a gente, a consideração que consegue ter com todo mundo. O sentimento que a gente tem é muito, ele é puro, porque nos tempos de hoje a gente fala que pode ter grandes amizades, amizades boas, eu acho que está se tornando um privilégio. Eu estou muito grato ao pessoal que está aqui, são pessoas assim que convivemos no nosso dia a dia, então a gente só tem a agradecer a ter esse pessoal junto com a gente, é muito bom. Hoje nós preparamos um gadápio bastante descolado, o tema não chega a ser um boteco, mas tudo comidinhas de finger food, novidades, temos a tira de destaque, Então tem bastante coisa nova no cadastro. O pequeno Lorenzo Sardelli Zanon, primeiro filho do casal Marcia Luisa Sardelli e Edmilson Zanon, foi batizado com cerimônia na capelinha da chácara Padre Pio de Piotrecina. A cerimônia foi celebrada pelos padres Leandro Ricardo e Constantino Gardinale. A cerimônia foi celebrada pelos padres Leandro Ricardo e Constantino Gardinale. É uma coisa maravilhosa, um sentimento, ele é tudo hoje na minha vida. E só tenho a agradecer a Deus por me ter dado essa fortuna que é esse meu filho. O Lorenzo para a gente é um amor incondicional, só tendo mesmo um para a gente saber o sentimento que é e a alegria que trouxe para a gente. Era uma criança muito esperada há muito tempo e ele veio só para trazer mais alegrias. Meus filhos são apaixonados por ele e eu amo ele de paixão mesmo. Ele é uma criança maravilhosa. É uma grande responsabilidade que nós temos que arcar e cumprir com um padrinho, com muito amor, carinho e cuidar como se fosse um filho. É a nossa responsabilidade também. É um amor, um amor, um amor. Tem cinco meses, dá uma alegria para nós. É assim, eu sei que você é festeiro e como que está sendo recepcional os amigos aqui na sua chaca? É gostoso porque vem tudo eles, a gente faz a comodidade para todo mundo e vai bem. Agora Maria, e o netinho? O que você tem a dizer do netinho? Ai, é uma grande felicidade. É uma felicidade imensa que não sei nem explicar. Cada neto é diferente um do outro e cada vez é mais alegria e mais, sim, um amor imenso para eles. Aí é uma grande graça de Deus para a gente receber mais um neto na nossa vida. Isso eu agradeço de todo o coração. Ele é um boneco, né? É tudo de bom, né? Tudo um presente de Deus que deu para nós, né? Ele é uma alegria mesmo. É um gatinho e só trouxe felicidade para a nossa família. Ele veio num momento maravilhoso e eu só tenho a agradecer a Deus por esse menino. Fim.